Por que para o Estado do Mato Grosso do Sul a regulamentação de inteligência artificial é importante? Bom, para o Mato Grosso do Sul ela é super importante porque ele vem auxiliar as tomadas de decisões e a estratégia de governo na aplicação da inteligência artificial para as políticas públicas. Um governo a base de dados estruturados ele precisa ter consciência da utilização dos dados para a política pública que são dados na sua maioria do cidadão, mas aplicar a inteligência artificial precisa de atos regulatórios, de normatizações e o quanto mais ela for simplificada, o quanto mais ela for acessível, fomentar a economia, atender as políticas públicas ela será importante para a administração do Estado de Mato Grosso do Sul, onde nós já temos ações envolvendo inteligência artificial. Mas é isso que eu ia perguntar, que tipo de ação o Estado já tem com inteligência artificial? Bom, a gente tem alguns temas que é super importante. Primeiro, na nossa Procuradoria Geral lá do Estado a gente já tem processos judiciários que são tratados de forma, utilizando a inteligência artificial construída inclusive por grupos universitários. isso é importante para que a gente consiga fazer com que o formando as conexões, as universidades junto com o governo consiga construir ações para agilizar processos judiciários de alta complexidade, que demanda muito tempo. Então isso é uma das ações. Quando a gente fala da educação, quando a gente fala da saúde, quando a gente fala do agronegócio utilizando a inteligência artificial, ela consegue acelerar os processos, até numa fiscalização ambiental. Então quanto mais eu tiver essas ações feitas de forma regulatória, colaborando com a PL 2388 do governo federal, junto com uma comissão que a gente tem instituída com outros entes federativos, na verdade são os 26 entes federativos mais do Distrito Federal, isso vem colaborar com que cada vez mais a gente consiga ter essas regras bem instituídas, onde o setor público, o setor privado seja participativo na construção dessa lei, para que a gente consiga fazer a aplicação de uma forma adequada. Como ocorreu com a NPD, como ocorreu com a LAI, como ocorreu com a lei da internet, o IOT. Então é mais um processo, está ocorrendo com a cibersegurança, a PNB Cyber, ela está sendo construída, já normatizada pelo governo federal, agora a gente precisa fazer a transversalidade dessas regras e aplicando ela na inteligência artificial. O que não pode faltar no marco regulatório de inteligência artificial? Participação, não pode deixar de ter, de todas as categorias, é importante participar, porque uma vez constituída, é ela que vai dizer naquele momento a forma como que se tem e como que se vai aplicar. Ela é importante porque cada vez mais a gente vai precisar dela para ter robustez nas construções que a gente faz, dentro do âmbito da política pública, isso é importante, e ela não pode faltar. Em qualquer ente federativo, seja ele estadual, municipal ou federal, precisa dessas regulamentações para que ele tenha condições de aplicar de forma adequada. Isso já vem ocorrendo em outros países, como na China, nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil não vai ser diferente. Ele já está bem avançado nessa construção, mas cada vez todos os estados, todos os entes federativos e o setor privado, precisa estar inserido nesse ato regulatório. A regulação tem que sair o quanto antes? O mais rápido possível. Ela já vem sendo construída desde 2020. Já teve várias ações, vários PLs que foram construídas. Resultou no plano brasileiro de inteligência artificial. O governo federal, como eu falei, já disponibilizou 23 bilhões de reais em prol de todas as classificações para utilização de ar, seja na educação, no agronegócio, na saúde, fomento à economia, à indústria. Então, a gente precisa estar junto dessa construção, mas você precisa ter essas regulações e ela tem que ser flexível. Ela não pode ser impeditiva de se construir aquilo que o governo necessita em termos de utilização de dados, porque um governo digital é um governo à base de dados, sem o qual você não consegue fazer política pública e o maior beneficiado desta ação é o cidadão. Lógico, a administração pública precisa estar engajada, ela tem que estar inserida no processo, ou seja, a capacitação é importante, segurança nos dados é importante. Então, nós estamos aqui nesse evento de cibersegurança justamente porque ela é preponderante nesta construção e tudo que envolve dados, seja ele estruturado ou não, e quando você utiliza inteligência artificial para esta ação, você precisa ter regras bem claras, bem definidas e que ela seja aplicada de forma bastante coerza e com resultado efetivo, sempre voltada ao cidadão. Legenda Adriana Zanotto